Bom dia, queridos! Eu sou a Mila Souza, esse é o canal Luz e a mensagem é pra leão. Bom dia pra você, leonina, inscritos aqui no canal. Obrigada por caminhar comigo, fazer parte da minha vida. A leitura tá na energia geral de leão. O elemento é fogo. Se teu signo é em leão, teu ascendente solar lunar é em leão, sim. Essa leitura pode ressoar com o momento atual, pelo que você está passando. Mas é claro que pode também não ressoar. E se você quiser algo mais aprofundado, receber um direcionamento, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente dá início à nossa mensagem a partir desse momento pra leão. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui vem falando sobre você tomar cuidado com falsos amigos, observar as pessoas aqui que te cercam. Você terá uma grande alegria hoje e alguém vai te propor uma sociedade. Amém, queridos? Vamos que vamos pra nossa mensagem a partir deste momento pra leão. Mais uma vez, as cartas falam que leão está rodeado de pessoas que você não pode confiar. Pessoas que se incomodam com a tua alegria, com a tua felicidade. Mas pessoas que fazem parte do teu dia a dia. Pessoas que caminham contigo, pessoas que fazem parte da tua vida. Essa semana, vocês estarão recebendo uma boa quantia em dinheiro. Ou seja, leão, vou repetir. Essa semana, você vai receber uma boa soma em dinheiro. Pode ser um... Eu acredito que esse dinheiro vai ser inesperado. Pode ser alguma coisa referente a jogo. Pode ser alguma coisa de justiça. Mas aqui vem falando que esse dinheiro vem na hora certa, no tempo certo na tua vida. É como se esse dinheiro fosse permissão divina. Entende? Sobre as amizades, queridos, pessoas do passado estarão te procurando. Inclusive pessoas que você teve um desentendimento. Aqui fala sobre uma figura feminina que te magoou bastante. E essa pessoa voltando aí a te procurar. No financeiro, essa semana vai ser uma semana abençoada. Eu tenho... Não tenho dúvida disso. Vai ser uma semana de movimentação no sentido financeiro. Aí tu consegue alcançar estabilidade. Aqui diz que teus caminhos estarão abertos. E que você consegue alcançar equilíbrio. Fala também sobre a compra ou a venda de um imóvel. Que vai acontecer durante a semana. Eu sinto que há uma aflição. Uma ansiedade. Uma agonia muito grande em relação à venda desse imóvel. Mas a venda desse imóvel vai acontecer na hora certa. No tempo certo. Em relação à família, eu sinto que há uma certa inocência. Tem pessoas aqui tirando proveito de você. Ou estarão tentando tirar proveito. Vou repetir. Pessoas da tua família vão tentar tirar proveito da tua bondade. Mas eu sinto que já passou da hora de leão observar e ter noção das coisas. Eu sinto que é como se você valha o que você tem dentro da tua família. Setor financeiro, essa semana vocês precisam cortar gastos. Ter mais equilíbrio. Falar menos. E agir mais. É como se você tivesse que ter controle. No amoroso, vocês estarão também meio que inseguros. E essa insegurança vai te afastar da pessoa amada. Eu sinto uma insegurança aqui muito grande. E você vai estar se afastando da pessoa amada. No financeiro, precisa ter agilidade essa semana. Principalmente para quem trabalha com vendas. Alguém vai te prometer alguma coisa. Vai dar para trás. Não vai cumprir. Vai mudar de ideia. E isso vai te deixar bastante chateado. Vocês estarão também usufruindo de bons momentos ao lado de pessoas da... É como se você estivesse usufruindo de bons momentos ao lado de pessoas amigas. Vamos colocar assim. Eu vejo encontros, almoços, alguma coisa nesse sentido que te deixa feliz. Aqui fala também sobre a tua consciência estar em paz. Pessoas estarão te acusando de algo que você não fez. Mas vocês não estarão ali com a necessidade de se justificar de forma alguma. Aqui fala também sobre uma mudança no setor financeiro. Teus caminhos estão abertos. No amoroso, vocês estarão dando de cara com o passado. Eu sinto que isso meio que vai te incomodar. Não sinto que o passado traga algo de bom, algo de edificante para a tua vida. Muito pelo contrário. No financeiro, vocês estarão assinando novos contratos. Nesse período, Leão terá que ter um esforço muito grande para conseguir colocar as coisas em ordem. Eu sei que para muitos vai ser difícil manter o foco. Até porque Leão vem de uma trajetória de muito cansaço, de muita estagnação também. Quanto menos você falar da tua vida, melhor, mais sucesso, mais êxito você terá. Em relação ao mal financeiro, muitos estarão encerrando ciclos sobre causas na justiça que envolvam a família. Uma traição que está em oculto não vai ficar em oculto. Vai ser revelada. Alguma coisa que te fizeram lá no passado e que só agora você vai tomar consciência disso. Você vai mudar os teus pensamentos. Eu vejo você mudando os teus pensamentos em relação a alguém. Em relação a família, vocês estarão liberando o perdão. E o fato de liberar o perdão, você se torna, você fica mais leve. Vejo mudança de casa, mudança de cidade, as dificuldades que você enfrenta é passageira. Há uma possibilidade também muito grande de você mudar de área. Você deixando de fazer o que você está fazendo para fazer algo novo que trará ali estabilidade para a tua vida. Alguém que está afastado de você, alguém da tua família vai te procurar nesse período. Vocês estarão saindo de triângulos amorosos por não... É como se você não quisesse mais isso para a tua vida. Financeiro, as dificuldades, elas são passageiras. Vejo mudanças significativas no setor financeiro. Aqui diz que vocês estarão... Percebendo que alguém vai começar a te evitar. É como se... Eu vejo ali alguém indo pela cabeça dos outros e começando a evitar. É como se essa pessoa tivesse uma amizade com você, mas vai mudar essa amizade. Alguém muito próximo vai te pedir ajuda financeira. Vejo você assinando um documento aí durante a semana. E vai te trazer vitórias. E vai te trazer estabilidade também. No amoroso, vocês poderão contar nesse período com a ajuda da pessoa amada. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Alguém vai te falar alguma coisa que você não pode confiar. Tomar cuidado em relação a isso. Aqui diz que você vai se entender com alguém. É como se você tivesse a oportunidade de conversar civilizadamente com essa pessoa. Guarde segredos sobre a tua vida. Quanto menos você falar, melhor. Vocês estarão também com o contrato sendo cortado. No financeiro, fim das dificuldades. Essa semana, na saúde, Leão sentirá dores nas costas, dores na lombar e também dores nas articulações. Vejo também alguma coisa na área da tireoide. Se cuidar, Leão. Todo cuidado é pouco. Amém? Eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia.